Olá, tudo bem? Aqui é Sheverson Chagas. Você ainda fuma? Se você fuma, preste muita atenção nesse vídeo que eu tenho um recado muito importante para te dar. Vamos lá? O vício do cigarro é terrível, não é mesmo? Mas isso você com certeza já percebeu. Você ou alguém que você ama tem esse vício, não é mesmo? Sempre que vemos as notícias das centenas de doenças terríveis que o cigarro pode causar, pensamos nas pessoas que amamos e que estão presas a isso. A questão da saúde é o fato mais grave nisso tudo. Doenças terríveis e mortes dolorosas podem ser resultado do vício do cigarro. Os próprios maços de cigarro trazem imagens terríveis de pessoas que sofreram complicações sérias de saúde por causa do vício. Você já viu isso, certo? Você sabia que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o cigarro é a causa número 1 de mortes no mundo? O tabaco causa cerca de 10 mil mortes diárias e, infelizmente, esse valor está aumentando. A questão do dinheiro também é um fator preocupante. Por ano, são gastos bilhões com esse vício. Você já percebeu quanto gasta com o cigarro? Vamos fazer um cálculo rápido. Vamos imaginar que um fumante consome, em média, dois maços por dia, a um preço médio de R$ 5,00 cada. Isso dá R$ 10,00 por dia. Em um mês, essa pessoa gastou R$ 300,00 com o cigarro. Em um ano, essa pessoa queimou R$ 3.600,00. Eu conheço pessoas que fumam já há mais de 10 anos. Então, uma pessoa assim já gastou, provavelmente, algo em torno de R$ 36.000,00 com o cigarro. Isso mesmo, R$ 36.000,00. É o preço de um carro, isso sem contar ainda gastos extras relacionados com o fumo, como o combustível que se usa para sair comprar cigarro, as coisas extras desnecessárias que acabam comprando nessa saída que não compraria se não tivesse saído. Pense também no tempo gasto nisso, que, ao contrário do dinheiro, nunca mais se recupera. Ainda temos o prejuízo social, pois, hoje em dia, cada vez mais, a sociedade vem procurando mostrar que fumar não é algo normal e, portanto, existem lugares onde você é proibido de fumar, precisando, assim, passar vontade ou, então, se isolar de amigos e parentes não fumantes para dar lugar ao vício. Você está passando por tudo isso ou conhece alguém que ama e que está nessa situação? Eu sei bem o que está passando, sei o que você está sentindo. Veja bem, eu conheci pessoas muito queridas, próximas a mim, que tiveram seríssimas complicações de saúde por causa do vício do cigarro. E, infelizmente, a maioria delas teve um fim muito doloroso. E algumas ainda hoje vivem pagando com a saúde pelo tempo que fumavam. Mas o que é possível fazer para parar de fumar? Muitas pessoas recorrem a remédios ou a substitutos ou terapias. Outras ainda tentam parar na força de vontade. E alguns conseguem, claro, ficar sem fumar por alguns dias. Você já ouviu aquele tipo de pessoa que diz Parar de fumar é fácil. Eu mesmo já parei dezenas de vezes. Isso é, infelizmente, verdade. As pessoas acabam retornando ao terrível vício depois de um tempo, pois o corpo e a mente estão programados para fumar. E só a força de vontade não é suficiente para resolver o problema. Imagino que você já deve ter tentado muitas maneiras para tentar parar de fumar, não é mesmo? E se está vendo isso, é porque, de fato, nenhuma delas teve o efeito desejado. Então, existe maneira de resolver isso? Eu estou aqui para te dizer que, sim, é possível viver livre do vício do cigarro sem precisar usar medicamentos e também sem ficar passando vontade. A maneira correta para conseguir essa libertação é reprogramando a forma como o seu corpo e sua mente reagem diante de um cigarro. O que controla todos os nossos comportamentos, nossos hábitos e vícios é a parte de nossa mente que chamamos de inconsciente e que alguns chamam de subconsciente. É ali que está a central de controle da nossa vida. E é exatamente ali que irei te ensinar a reprogramar a forma como o seu corpo e como sua mente reage diante da vontade de fumar. Isso é a libertação definitiva, que te ajudará a não precisar ficar fazendo força de vontade, nem fugindo de qualquer coisa que lembre o cigarro com medo de ter recaídas. Isso é possível? Claro que é! Existem diversas técnicas comprovadamente eficientes para reprogramar seus hábitos. E é sobre isso que eu quero te falar. Para compartilhar esse conhecimento, eu desenvolvi um produto chamado Como Parar de Fumar em 5 Passos. Nele, eu te mostro passo a passo como você vai se libertar de uma vez por todas do vício do cigarro. Te mostro a maneira de usar os recursos naturais que a sua própria mente tem para mudar comportamentos destrutivos e criar comportamentos saudáveis. Ensino técnicas para você se sentir mais confiante, mais decidido e com mais recursos para expulsar o vício de sua vida e assim conseguir uma melhor qualidade de vida. O produto Como Parar de Fumar em 5 Passos é um livro digital que irá ajudar você a atingir os resultados que deseja. Mas qual o conteúdo disso? Nesse produto, você irá aprender como atingir um estado de tranquilidade e paz sem precisar do cigarro, como vencer a ansiedade e assim não precisar do cigarro, como vencer o nervosismo e superar situações de estresse sem recorrer ao cigarro. como reprogramar sua mente para não desejar mais fumar, como recondicionar seu corpo, seus gestos e comportamentos para que não levem você a fumar novamente e muito mais. Isso seria interessante para você? Tenho certeza que é essa sensação de liberdade que você deseja. Antes de lançar esse produto, ele foi lido e estudado por muitos clientes e a quantidade de depoimentos que recebi foi extremamente positiva. Vou compartilhar alguns para você saber a opinião de outras pessoas. Música Música Se inscreva no canal. Agora, talvez você esteja pensando, qual será o valor desse material? Antes, preciso te dizer que isso é, em primeiro lugar, um investimento. E não simplesmente um gasto. Se trata de um investimento que você irá fazer em você mesmo, investindo em sua qualidade de vida. Quando eu desenvolvi esse material, eu fiquei me perguntando quanto seria um valor justo para disponibilizar a pessoas que precisam dele, como você. Inclusive, perguntei para alguns amigos, parentes e clientes, qual seria um valor justo para cobrar por esse produto. Sabe o que a maioria me disse? Em outras palavras, eles disseram, Cheverson, isso tem muito valor, pois existem pessoas que passam anos e gastam muito dinheiro para se livrar de um vício assim. E o valor que mais ouvi deles foi algo em torno de 450 reais. Sabe por quê? Eu também faço terapia com todas as técnicas que ensino nesse material e cobro por sessão, não menos do que 150 reais. E, geralmente, é necessário três ou mais sessões para ter o resultado esperado. E esse mesmo resultado é o que você obterá adquirindo esse material. Nada mais justo do que um valor próximo do que seria se fossem sessões presenciais. Mas fiquei pensando que, mesmo que isso seja realmente muito valioso, quero que esse conhecimento chegue a mais pessoas pelo Brasil afora. E, por isso, tomei a decisão de que você vai adquirir hoje, não por 450 reais. Então, talvez esteja se perguntando, por quanto, então? 350 reais? Não. Por mais justo que esse valor seja, 250 reais? Não. Mesmo que já pareça um valor baixo o suficiente para a qualidade que o material tem. 150 reais? Também não. Eu sei que parece ridiculamente baixo. Mas você poderá adquirir hoje o material que te ajudará a parar de fumar por apenas 97 reais. Isso mesmo. Fantástico, não é mesmo? Como se trata de um lançamento, resolvi deixar esse valor por algum tempo. Pode ser que, e provavelmente vou fazer, daqui a um tempo, eu mude para um valor maior. Talvez você esteja se perguntando, ok, Sheverson, isso me parece realmente fantástico, mas isso funciona? Você tem toda a razão de perguntar isso. E para te mostrar que você tem razão para sentir tranquilidade e segurança ao adquirir sua cópia ainda hoje, veja isso. 100% de garantia total. Nosso compromisso é com sua satisfação total. Por isso, se em um prazo de 30 dias você achar que por algum motivo esse produto não é para você, basta nos comunicar pedindo o reembolso do valor investido. Lhe devolveremos o dinheiro sem fazer perguntas e você ainda ficará com o material. Você pode comprar com total segurança. Parece interessante para você? Clique no botão abaixo para adquirir por apenas R$ 97. Quero que você faça comigo um exercício de imaginação agora. Imagine se daqui a 10 anos e você ainda não conseguiu parar de fumar. Tentou vários métodos, mas todos falharam. Você está com a saúde cada dia pior. Respira com dificuldade. Mal consegue subir uma escada sem ficar sem fôlego. Seus parentes e amigos se afastam de você por causa do cheiro do cigarro. E você agora percebe que nesses 10 anos queimou R$ 36.000. Imagine uma vida em que você ainda continua como o escravo do cigarro. Imaginar isso é terrível para você? Tenho certeza que sim. Esse, ou uma versão pior ainda, não é o cenário que você espera para a sua vida. Certo? Agora vamos fazer o contrário. Imagine se daqui a um tempo tendo uma excelente qualidade de vida, com os pulmões limpos, tendo facilidade para fazer exercícios, subir escadas, correr. Imagine-se sem dentes amarelos. Imagine que cada amigo ou parente adora se aproximar de você, pois não sente nenhum cheiro de cigarro. Imagine-se vivendo com saúde e usando o dinheiro que antes usava para o cigarro para alguma coisa muito prazerosa, como uma viagem ou algo novo para você ou sua família. Enfim, imagine uma vida em que você é livre do cigarro, em que um objeto pequeno não diz para você o que fazer nem quando fazer. Uma vida em que você é o dono, você decide no que investe seu dinheiro. Uma vida em que você tem paz, tranquilidade e prazer sem precisar se drogar. Isso te parece muito interessante? Pois é, a decisão é toda tua. Está na hora de você tomar uma decisão. Se você quiser continuar se enganando, que consegue parar de fumar a qualquer momento, arrumando desculpas para continuar se deixando matar por esse vício, então nem se lembre mais do Como Parar de Fumar em 5 Passos, pois isso não é para você. Mas se quer mesmo se livrar desse vício terrível e começar uma nova vida, posso te ajudar. Quer mesmo? Vamos começar? Clique agora no botão abaixo e garanta sua cópia por apenas R$ 97. Ah, quero te lembrar que esse valor de apenas R$ 97 é de lançamento. Muito em breve, o produto será reajustado para um valor maior, que seja mais justo com a alta qualidade do material. Por isso, aproveite e adquire sua cópia agora. Clique no botão abaixo. Clique no botão abaixo. Constabece pro seu número bots. Clique no botão abaixo. Clique no botão abaixo.